O programa aqui é uma nota oficial redigida pela direção que eu leio aqui no meu celular. A opinião dos comentaristas aqui neste programa e em qualquer programa do Sport TV é sagrada e será sempre respeitada, mas não reflete necessariamente a opinião do Sport TV. Hoje, mais cedo, aqui no Seleção, Juninho criticou severamente os repórteres que cobrem o dia a dia dos clubes, que são chamados de setoristas, no jargão jornalístico. O Sport TV não concorda com a opinião nem com a generalização. Há bons e maus profissionais em todas as categorias. Temos mais de 30 setoristas trabalhando hoje no Grupo Globo e eles recebem aqui nossa confiança e solidariedade. Muitas vezes são eles que mais sofrem com desequilíbrio e eventual violência dos torcedores, entre aspas, exatamente o alvo inicial da crítica do Juninho. Isso não quer dizer que Juninho não tenha direito à sua opinião, que é e continuará sendo livre, mas é importante fazer este registro, nota feita pela direção de jornalismo, e eu transmito aqui no ar para vocês. E eu completo só que nunca é generalizado, porque ninguém é assim ou é bom ou é mal todo mundo. Então, para explicar, para dar opinião, eu cada vez tenho que dizer, vou falar dos jogadores. Claro que não é generalizado, mas é a minha opinião e não retiro, porque eu fui perseguido por setoristas quando voltei, com 36 anos. Então, eu vivi isso. Eu vi de perto isso. Então, eu tenho base para falar. Inclusive, já coloquei setorista na justiça. Fui perante o juiz, eu, ele e o juiz. E quando chegou lá, o setorista me chamou de mau caráter, colocou no face dele, minha família viu, minha filha na época, enfim. Eu sei como funciona. Por isso que eu dei minha opinião, mas claro, a direção tem... Quem manda é a direção e tem total direito de concordar ou não comigo. E assim, eles mandam, mas muito claro que deixaram evidente nessa nota aqui que você tem direito à sua livre opinião. Ela é sagrada, independentemente de opinião do Juninho, eventualmente contra a opinião até do que diretores do canal pensem, como isso aqui está.